Tira um rabo, abençoa as professoras, nos proteja de que a gente tem que fazer. Muito bem, agora Maria Alice. Para o nosso dia e para as nossas casas, amém. Amém. Boa tarde, galerinha online. Vamos começar a dar uma aulinha. Boa tarde, Edson. Aqui está escuro. E aqui já está chovendo, aqui perto da escola. Aqui fica doblado, aqui. Aqui já está chovendo. Aqui na minha casa do ITC, fica chovendo. É, aqui também. Choveu, 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 choveu. Aqui também, as nuvens não aguentaram, já estão distribuindo água, chuva. Então, a gente foi dar o tchau para mim e foi para a casa dela. Pronto, aí a gente foi para o jantar e pronto, foi dormir. É isso. É isso. É isso. Muito bem. Então, meus amores, o que nós vamos fazer agora? Deixa eu mostrar para vocês uma coisa. A nossa aulinha de hoje será sobre os animais. Já aprendemos um pouquinho sobre a cobertura do corpo dos animais. Hoje nós vamos aprender... Desculpa. Sobre como os animais nascem. Se eu já vou corrigir. Aprendemos que os animaizinhos, alguns nascem direto à barriga da mamãe. Outros da mamãe, outros dos ovinhos. E esses filhinhos nascem desses ovinhos que a mamãe coloca, não é? Hoje vamos falar como os animais, eles se locomovem. Se a Jô, o que é se locomover? É como os bichinhos fazem de ir de um lugar até o outro. Nós, as pessoas, nós caminhamos, nós andamos para chegar num lugar que a gente quer. Não é verdade? Sim. Os bichinhos... O baixo dia, Jô... Oi. Eu vou falar uma coisa. Se você é meu cachorrinho com fogão da... Nessa barriga da minha mãe, eu vou gostar muito do meu cachorrinho. Você sabe o que vai ser o nome dele? Você sabe o que vai ser o nome dele? Sabe. Qual o nome dele? Sabe. Ai, que lindo o nome. Adorei. Então, Maria Alice, você sabia que o cachorrinho... Como o cachorrinho faz praia de um lugar até o outro? Como o modo que ele se locomove? Ele caminha, ele anda. Ele está aqui. É, geralmente, né? Ele anda, isso mesmo. Mas nós temos outros bichinhos. Eu quero mostrar para vocês. Há alguns desses bichinhos que caminham. Quais serão esses bichinhos que a gente costuma ver? Como você falou, né? O cachorrinho... O cachorrinho... Ele anda. Vamos colar aqui, então, ele aqui? Na terra? No chão? Ele anda. Deixa eu ver outro que tem aqui que anda também. Ele anda assim, ó. É... O leão. O leão. Leão. O leão. Deixa eu ver o outro que anda. Porque ele, porque adora bebezinho. É. Mas você só adora o filho dele. É verdade. Mas também nós temos outros animaizinhos que rastejam. É. Eles rastejam no chão. Alguns têm patinhas. Oi? Outros não têm patinhas. Olha quem eu estou falando. A minhoca. A minhoca. Outro animalzinho que rasteja. O caracol ou caramujo. Caramujo. Ele é bem pequenininho. Tem uns maiorezinhos. Outro bichinho que rasteja. Esse vocês conhecem. Cobra. A cobra. Cobra. Tem outro bichinho que rasteja. Por exemplo. Tem, tia Jô. O jacaré. Mas ele tem patinha. Tem bichinhos que rastejam. A largatixa. A lagarta. A lagarta. A lagarta. A lagarta. Ela rasteja. Não tem patinha, mas ela rasteja também. Muito bem. Viram só? Esses animaizinhos que rastejam. Vamos agora pegar a nossa primeira folhinha. Essa aqui. Vou mostrar para vocês a primeira folhinha de hoje. Essa aqui. Da dona cobra. Vamos cantar essa musiquinha da dona cobra. Vamos primeiro fazer atividade sobre os bichinhos que rastejam, tá? Olha que legal. A tia vai botar para vocês um videozinho com essa musiquinha que tem aqui na folhinha de vocês, tá? Eu vou partilhar a telinha para a gente cantar um pouquinho. Quem quiser pode cantar, tá? É uma musiquinha bem leve, bem legal. Deixa eu procurar aqui. Eu adoro a musiquinha da minhoca. Não, cobra. Cobra. Você sabe o que é a língua da cobra? Faz... Entendeu? O que ela faz? Só um minutinho, tem outro comercial aqui. A folhinha dele? Deixa aqui para ele, então. Só um minutinho que a tia vai partilhar com vocês de novo, tá? Tá ali no pote roxo, tia. Os lápis ali, fica tudo no pote roxo. Só um minutinho que a tia vai partilhar ela com vocês de novo, tá? Saban. Vocês estão vendo aí a telinha? Sim. Vai aparecer agora a telinha. Sim. Pronto. Então vamos cantar a musiquinha. Deixa eu colocar um negócio aqui, rapidinho. Tia, a Isabela está chamando. Oi, Isabela. Ela depois chamou. Tá bom, não está para mim. Não está aparecendo? A Bia está aparecendo. A Bia está aparecendo. Tá ok, então. Posso, então, soltar a musiquinha? Pode. Ok. Então vamos lá. O nome da musiquinha é A Cobra Não Tem Fé. A Cobra Não Tem Fé, a Cobra Não Tem Fé, a Cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Muito bem! Boa tarde, Laura! Boa tarde, Laura! Laura, boa tarde, não estou te ouvindo. Boa tarde, Laura! Boa tarde, é chuva! Ah, agora sim! Laurinha, nós estamos aqui falando sobre os animais. Hoje a nossa aulinha é sobre os animais. Como os animaizinhos se locomovem? Como os animaizinhos fazem de um lugar para até o outro? E isso é a locomoção deles. O primeiro animalzinho que nós estamos falando são os animaizinhos que rastejam. Aqui a tia João mostrou o seguinte, ó. Nesse painelzinho aqui, ó. O caracol ou caramujo, como é chamado. O caracol ou caramujo, como é chamado. O caracol ou caramujo, como é chamado. A minhoca. A minhoca. A minhoca. E a dona cobra. Também tem outros bichinhos que rastejam. Embora tenham patinhas, também rastejam. Como jacaré, né? A larga ticha, né? Ou conhecido como camaleão, também. Rastejam. Eu já vi o camaleão na porta na cor morre. Ah, eu também já vi também o camaleão. Então, a nossa primeira atividade de hoje. Deixa eu pegar a folhinha aqui, ó. Essa aqui é a nossa primeira atividade, ó. É, não falei, era essa. Da cobrinha. A tia botou um videozinho da cobrinha. Isso, essa é a nossa primeira atividade. Ó, a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra vai subindo, vai, vai, vai. Vai se enrolando, vai, vai, vai. Então, nós vamos pintar agora esse lindo desenho da cobrinha, que é um bichinho que rasteja. Então, vamos fazer um colorido bem bonito da dona cobra. Agora, peguem lápis de cor e vamos caprichar na pintura, tá? Enquanto vocês estão colorindo, a tia Jojo vai dar uma olhada na turminha, tá? Já estou voltando. Mãe, sabe por que eu estou animada para o Halloween? A cobra é um animal ou é um bebe? A cobra é um animal, o Halloween é do bebe, ok? Você não pode ter contato com a cobra. A cobra é um animal, o Halloween é do bebe. Mãe, fica com o giro da alvenena. Mãe, fica com o giro da alvenena. Achei um lápis branco, achei um lápis branco, ele que estava com o cuidado. Só nas minhas pessoas na aula, mas eu fico com o fone fechado. Maria Alice, não, Isabela e Maria Alice e a professora que está falando com a minha vida. Legenda por Sônia Ruberti 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 Eba, que bom! Eu vou dizer uma coisa que eu vou ganhar uma mochila grande. Eu vou ganhar uma mochila de moranguinha. 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 A mochila de moranguinha. Eu vou ganhar uma mochila de moranguinha. Eu vou ganhar uma mochila de moranguinha. Só um minutinho. Maria Alice. Eu vou ganhar uma mochila de moranguinha. 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 Lindo os bichinhos que voam. Lindo os bichinhos que voam. Lindo os bichinhos que voam. Ah, entendi, entendi. Para a chuva assim ou não? Ok. Meus amores, desculpa. Desculpa, desculpa. Fala, Maria Alice. O senhor te interrompeu. Pode falar. Então, eu vou dizer uma coisa. Ah, entendi, entendi. Você sabe que eu vi no desenho? Oi? Você sabe que eu vi no desenho? Você fez um desenho? De quê? O que você desenhou? Não, eu vi no desenho. Eu vi no desenho. Ah, tá, entendi. Que legal, hein? Eu fiz um balanja. Ah, que bacana. E já já a baleia vai aparecer aqui também. Já já eu vou mostrar. Já 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 terminou. É a Zuzu balanja, ela é uma abelha. E ela é uma avó também. Entendi. Oi, Laura. Muito bem, Laura. Estou dando aqui duas. Ah, legal, Maria Alice. Deixa eu ver o da Laura agora, tá, Maria Alice? Rapidinho. Mostra de novo a Laura. Que legal, Laura. Você desenhou qual bichinho que rasteja? Minhoco. Ai, que linda. Pintou já o jardim. Ganhou um coração. Muito bem. Eu quando eu pintei a cobra, eu não tinha ganhado um coração, eu não acho. Dá uma olhadinha na folha. Ó, não esqueçam de botar o nomezinho na folhinha, tá? Tá. Aqui em cima, ó. Não esqueçam de botar o nome aqui em cima, tá? Pra tia Jô identificar a folhinha de vocês, junto com a tia Rafa, tá bom? A minha mãe já botou aqui. Ótimo, ok. Muito bem. Belinha... Pode ser só a Laura, meu amor. Isabela, tá desenhando, Isabela? Ah, Isabela tá desenhando? Ok. Ó, quem quiser beber água e ir no banheiro, pode ir, tá? Pode aproveitar esse momentinho pra ir. Tô só aguardando a coleguinha, tá? E de novo. E de novo... R... A... Pronto. Mãe, escrevi meus dois nomes, tá? Um foi o outro. E o outro demora mais, entendeu? Hoje só foi dois, tá? Tia Jô vai dar uma olhadinha aqui na turminha. Já tô voltando, tá? Vamos aguardar só um pouquinho a coleguinha, ok? Não esqueçam da lá. E tem um B. Laura! Eu vou ganhar duas mochilas. Eu vou ganhar uma de moranguinha e uma de zumbalanja. Mãe, eu posso ganhar duas mochilas? Mãe, eu posso ganhar duas mochilas? É verdade. Então eu vou levar minhas duas mochilas. O que é duas mochilas? Eu já tenho uma mochila no unicórnio. Aí eu vou ter... Aí eu encontrei outra mochila. Eu... Ei, Laura, eu tenho mochila no unicórnio porque ela tem maquiagem. A minha eu tenho. Então vai maquiagem. A minha é o unicórnio assim, ó. Ela tem chifre. Porque ela tem chifre, o unicórnio. Ela tem chifre. O meu também tem chifre, mas ele é um pouquinho mais diferente que tem chifre aqui na turma. O chifre aqui na turma é muito pequenininho, né? Mas ele é pequeno. Mãe. Mãe, eu não sou pra ele fazer. Eu vou falar uma coisa. Eu ganhei do dia nas crianças. Eu ganhei uma boneca nova, os bichinhos. Eu ganhei uma guitarra. Eu ganhei... Eu ganhei uma coisa muito, mas muito legal. Você vai amar, meu amigo. Olha o que eu ganhei, minha Barbie. Eu vou falar pra você uma coisa de... Eu adorei. Eu posso ver a sua mochila de ricardo? Eu posso ver a sua mochila de ricardo? Deixa eu falar primeiro a minha coisa. Eu ganhei uma coisa que eu ganhei de ti nas crianças. Eu ganhei um dia de ricardo, eu fui na churrascaria, eu fui na peitor, eu fui no circo, eu fui. Eu também fui no circo. Eu fui no outro circo. Porque eu tive uma aranha. É porque eu tive uma aranha, uma boboeta, palhaço. Eu tinha palhaço, tinha palhaço. Tinha uma aranha. Tinha mulher boboeta. Tinha a bela adormecida. Não, tinha a bela. A bela e a fera. Era minha. Era... Belo? E teve... Sabe o que, Laura? Foi, meus amores, voltei. Era a bela e a fera, Laura. Era a bela e a fera. É a bela e a fera. É a bela e a fera. Isabela, já desenhou, meu amor? Cadê a Belinha? Fez o seu? Apareci. Ai, que legal. Qual bichinho que rastei já você fez, Isabela? Liga o seu microfone pra falar um pouquinho com a tia Ju e com suas amiguinhas. Eu fiz um caracol. Que lindo! Muito bem, Isabela. Ganhou um coração. Deixa eu ver o meu coração. A sua vez? A minha. Enquanto a Isabela... Oi? Ai, que legal. Tia Ju viu. Que lindo, hein? Tem até um roxinho de feliz. Ganhou um coração, Isabela. Obrigada. Nada. Enquanto a Isabela tá caprichando na pintura do caracol, a tia vai mostrar pra vocês outros bichinhos que se locomovem como? Vamos lá. Eles voam. Que bichinho é esse que voa, gente? Vamos conhecer esses bichinhos? Já tinha de mostrar de pertinho aqui. Vamos lá. Olha esse bichinho bem pequenininho que tem, existe de várias cores. Borboleta. Papagaio. Papagaio também. Isso. O pássaro. Eu já fiz um desenho na pepa. Oi? Eu já fiz um desenho na pepa. É, que legal, né? O tucano. Olha ele aqui. Ele também voa. Olha o morcego. Também voa. Olha que legal. A arara também voa. Tem outros bichinhos que tem aço voa? Arara. O urubu. Vocês falaram papagaio. Né? Luzi. Periquito. Coruja. Periquito. Coruja também voa. E muito rápido. A águia. Que legal. Vocês conhecem os bichinhos que voam. Agora nós vamos fazer a outra folhinha. Belinha, pode pintar devagar o caracol. Que depois o chefe já vai fazer com você. Tá, minha linda? Pode caprichar aí na pinturinha com calma, tá? Agora vamos pegar a nossa segunda folhinha. Que tem esse lindo passarinho. A tia vai ler pra vocês esse trechinho aqui, ó. Voa, 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 passarinho. Voa, voa, pelo céu. Voa, voa, passarinho. De volta pro seu ninho. Vamos colorir bem bonito esse passarinho. Aqui, eu peguei a folha. Passarinho. Vamos caprichar na pintura do passarinho. Ah, que soltura. Existem outros bichinhos? Existem outros bichinhos que voam. Vocês até falaram, né? A tia já vai mostrar alguns aqui, ó. Ele vai ser bem colorido. Ó, o beija-flor também voa. O beija-flor voa. É, é esse bichinho, ó. Tem esse biquinho bem fininho. Ele posa de flor em flor. E vai tirando o melzinho que tem lá no miolinho das flores. O beija-flor. Quem falou na coruja? Aqui é a coruja. Coruja também voa. Eu já vi até a coruja também do outro dia. Foi? Você viu? Eu não vi coruja. Eu nunca vi coruja. Ah, eu já vi perto da minha casa. Tem bastante árvores lá. Aí eu já vi uma coruja. Eu já vi. Não se perca, né? Aqui não tem nem árvores. Sim. É porque ela gosta de ficar muito na árvore. Tem vídeo zoológico. Tem vídeo zoológico. Tinha, tem. Ai, que legal, hein, Maria Alice. Que bacana. Ô, tia, Jô. Oi. Aqui tem uma árvore bem no morro, mas não tem coruja. Ah, é? Aham. Aham. Aqui tem morro. Aqui é Indao. Lá tem Indao Foróista. Indao Foróista. Ah, entendi. Aqui é Indao Foróista. Aqui é Indao Foróista. O que é a Jô? Oi. Eu vou falar uma coisa. Como foi de noite, a gente não ouviu o som da coruja. Foi? Não ouviu o som da coruja. Ah, entendi. Ela faz um barulhinho. Sabe como é que barulhinho que ela faz? O ruidinho que ela faz? Ela faz... Eu já vi. Agora aqui tá chovendo. Ainda já viu. Agora aqui tá chovendo. E aí, da casa de vocês também? E aí, aqui tá... Aqui tá chovendo. Aqui tá bem fininha agora a chuva. Aqui também tá bem fininha a chuva. É. Aqui também. Enquanto estão funcionando aí o passarinho, a tia Jô vai falar com a tia aqui da sala. Mas eu moro na... Meninas. Meninas. Lindonas. A tia Jô vai falar aqui com a tia que tá ajudando aqui na sala. Mas já já eu retorno com vocês, tá? Não saem daí não. Tá bom? Tá. Tá. Tia Jô vai falar aqui com a tia. Mãe, acho que amanhã vai ter chuva. 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 Mas olha o nosso bichinho. Ah, entendi. Ah, các bạn. Tem uma pichinha comunicada por vocês. Olha que legal gente! Que bacana Laura! Qual o nome desse bichinho? Conta pra gente! Periquito e Júnior Periquito, ó Periquito é um animalzinho que voa Que legal, hein, Laura? Muito legal Ele divulgou o racão em mim Ah, legal Obrigada, família Adorei Ilustrando a nossa aula Ele divulga o racão em mim Ele é bonito, né, Laura? Tem uma cor bonita É azul, ele é azul Ele ficou com a gente Ele perdeu a família dele Aham Ele era de alguma Passar o racaíno E aí A gente pegou, de repente Achei Achei Então vamos lá, meninas Caprichando na pintura Dos bichinhos que voam Quero ver bem bonito Pra ganhar outro coração, hein? Eu já achei Achou? Que bom Então pinta Já, já A tia Jú está retornando Aqui com vocês, tá? Continue aí pintando Eu vou dar uma olhadinha Na turminha, tá? Como é que ele está ficando? É boboita Eu vou dar uma olhadinha O que é isso? Mãe, eu venho, né? Tá chito, tá? Bota um casaco aqui em mim, então eu tô frio. Hoje tá muito frio, mãe. Hoje tá muito frio. 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 Obrigado. Obrigado. Agora eu vou achar uma outra coisa. Eu achei. Olha. Acho que eu vou achar uma outra coisa. E agora eu vou achar uma outra coisa. Oi, pai. O professor está lá falando com o meu amigo. Gato. Sons. Não. Estou estudando. Estou estudando animais. E depois... Estou estudando financeiras. Estou estudando de rosas e estou arriscando. Muito bem Cadê a pintura? Que sucesso, hein? Ganhou um coração, Maria Alice Mostre o seu, Laura Muito bem Ganhou um coração, que sucesso Muito bem Não esquece de botar o nome Nas colinhas, tá? Meninas, não esqueçam De colocar o nome na folhinha Por favor A minha mãe já colocou Ok, Maria Alice Agora, depois do lanchinho Vamos fazer a próxima folhinha Agora vamos guardar as folhinhas Vamos higienizar as mãos E preparar para o nosso lanchinho Oi, Isabela Muito bem, Isabela Que sucesso também, hein? Ganhou um coração Agora vamos higienizar as mãos E arrumar a mesinha para o lanche, tá? Depois do lanche A gente continua falando um pouquinho Sobre a locomoção dos animais Mãe, você quer a mochila de veribug Que você compre Ou a mochila de abelhinho? Tá bom, mãe, vai ser de veribug Vai ser de veribug Vai ser de veribug Pera, né? Pera, né? É... R... Ué... Já chutei Já chutei Eu posso lanchar Vou fazer uma coisa É o lanche Eu vou lanchar Eu posso lanchar Eu posso lanchar Eu posso lanchar O que é isso? 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 O que é isso?